Antes do início da Guerra da Tríplice Aliança, o Exército Imperial Brasileiro era armado com espingardas e carabinas de alma lisa, principalmente do sistema Tower e Brown Bass. Na segunda metade do século XIX, o Ministério da Guerra decide modernizar o armamento da infantaria adotando armas de sistema Minier de alma raiada. O sistema Minier consistia em um projétil de chumbo macio, como o da imagem. A parte inferior do projétil era cônica e geralmente menor do que o diâmetro do cano da arma. Ao ser deflagrada a carga de pólvora, a base do projétil se deformava e dilatava, aderindo as estrias presentes no cano e fazendo o projétil girar, dando maior alcance e precisão à arma. Esse sistema também adotava a deflagração da carga através de cápsula de percussão colocada no orifício ou ouvido no cano da arma. Os primeiros modelos de Minier recebidos pelo Exército Imperial eram de origem belga e possuem um calibre de 14,80 milímetros. Posteriormente, foram compradas para o Exército armas Minier inglesas em modelo Enfield de calibre 14,66 milímetros. Para evitar o perigo de se distribuir munição de calibre errado às tropas em situação de combate, o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro recebeu permissão para largar o cano da Enfield para o calibre 14,80 milímetros. As armas Minier do Exército Imperial se dividiam basicamente em três tipos, espingardas ou granadeiras, carabinas e clavinas. As espingardas Minier equipavam os batalhões de infantaria de linha ou pesada e os corpos de voluntários da pátria. Eram armas longas, com aproximadamente 140 centímetros e consideradas muito pesadas pelos infantes. Acompanhava a espingarda Minier uma baioneta de lâmina triangular de aproximadamente 50 centímetros, destinada a golpes de estocada. As carabinas Minier eram um pouco mais curtas que as espingardas, com aproximadamente 123 centímetros, e equipavam os batalhões de infantaria ligeira ou caçadores a pé, além de alguns corpos de voluntários da pátria. As carabinas eram equipadas ainda com um sabre baioneta ou reflé útil tanto para estocar quanto para cortar. Por fim, as clavinas eram armas ainda mais curtas que as carabinas e eram destinadas a equipar as unidades montadas da Guarda Nacional. Seu pequeno tamanho, pouco mais de 98 centímetros, era adequada à cavalaria, pois não atrapalhava o cavaleiro durante o galop. Posteriormente, a cavalaria foi equipada com clavinas Spencer durante a Campanha da Cordilheira, no fim da guerra. Os oficiais dos corpos de voluntários da pátria e de Lime se equipavam por suas próprias dispensas. As armas variavam em sistemas e modelos, que incluíam pistolas de percussão de tiro único, revólveres de modelo Le Fachon, além de vários modelos de sabres e espadas. Mais informações sobre as armas e sistemas de armas adotados estão disponíveis na descrição desse vídeo.